Naturdal para que sirve? Naturdal é utilizado para controlar a estamina alimentar e outros problemas do aparelho digestivo. Também é usado para tratar alergias, intolerância à estamina, envenenamento por vitamina, como fibromialgia, enxaqueca, cansaço, falta de atenção. Mas melhor, detalhamos tudo. Continuo lendo. Naturdal para que sirve? Naturdal é utilizado para controlar a estamina alimentar e outros problemas do aparelho digestivo. É utilizado para tratar patologias neurológicas, como enxaquecas, dores de cabeça, desatenção, irritabilidade ou ansiedade. É usado para tratar distúrbios musculares, como fadiga. É usado para tratar patologias da pele, como pele atípica. É usado para tratar distúrbios gastrointestinais, como secreção de ácido gástrico, inflamação, doença crónica ou colite ulcerativa. Naturdal é usado para todos os casos em que essas doenças ou problemas são devidos a uma deficiência da enzima de aminoxidase no intestino delgado. A estamina é formada nos alimentos pela ação das enzimas descarboxilases do micro-organismo a partir do aminoácido precursor L-estamina. Se a atividade metabólica da enzima de aminoxidase, DAO, é reduzida devido a fatores genéticos, farmacológicos e, ou patológicos, ela não degrada a estamina ingerida, passando-a para a circulação através da mucosa intestinal e causando o aparecimento de nenhum dos sintomas. A estamina alimentar, associada a fenómenos pseudoalérgicos, pode ocorrer com a ingestão de alimentos que contenham estamina, como vinho tinto, cerveja, chocolate, sucrute, peixe e carnes processadas. A estamina é uma disfunção entérica que afeta frequentemente a população dos países industrializados. Esse distúrbio é mais comum em pessoas com níveis baixos de estaminase intestinal, uma diamina oxidase contendo cobre, DAO, é C1.4.3.22, capaz de catalisar a degradação oxidativa da estamina para produzir H2O2, NH3 e imidazol acetaldeído. A sensibilidade à estamina está associada a sintomas como desconforto gastrointestinal, enxaqueca, irritação da mucosa nasal, clorido e outras formas de alergia. Além disso, a estamina, também conhecida como agente pro-inflamatório, é um fator de risco para indivíduos que sofrem de doenças inflamatórias intestinais, DI e câncer de colo. Além disso, foi demonstrada uma diminuição na atividade do catabuísmo da estamina na mucosa colónica de pacientes com adenomas colónicos. Atualmente, nenhum tratamento farmacêutico está disponível para controlar o nível de estamina intestinal. Nesse contexto, considerando que a DAO intestinal é a principal enzima metabolizadora da estamina ingerida, suplementos alimentares de DAO, NATURDAL, administrados por via oral, têm sido sugeridos para o tratamento da estamina alimentar e outras disfunções relacionadas ao metabolismo alterado da estamina. NATURDAL Efeitos colaterais Para dar confiança, no final da página você encontrará outros links com muito mais informações sobre o NATURDAL. Recomendamos que você os leia. Um artigo de Catalina Vidal Ramirez, farmacêutico, gerente em bioifempharma.es As informações apresentadas neste artigo não substituem de forma alguma o conselho de um médico. Qualquer menção neste artigo de um produto não representa o endosso dos ODIS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para esse produto. . . .